O que é que significa para si jogar ao lado destes dois grandes, Rui Barros e Futre? Você já jogou com o Futre na seleção dos juniores, quer do Sporting, quer da seleção portuguesa. Este reencontro, que significado terá para si? Bem, eu penso que é sempre bom para todos nós revermos, neste caso o Futre jogou comigo, rever grandes amigos que fomos, e rever o Rui também e ver que estes dois jogadores estão a levar bem alto o nome de Portugal e o prestígio de todos nós portugueses bem alto lá na Itália, relativamente, e em Espanha. E o que é que pensa da integração na seleção dos jogadores que atuam no estrangeiro? Quer dizer, para o lado da categoria, são dois jogadores extraordinários, o Rui Barros e o Futre, mas o facto de virem de lá de fora para aqui, acha que não há problemas de adaptação à seleção nacional? De maneira nenhuma, eu penso que estão adaptadíssimos à maneira de gerar da seleção portuguesa e de maneira nenhuma vou estranhar o entrosamento da equipa, de maneira nenhuma. Portanto, otimista para o encontro de quarta-feira frente ao Luxemburgo. Exato, estamos todos. Obrigado, Mourado, obrigado também ao Rui Barros por terem estado aqui em domínio desportivo e felicidades para o jogo de quarta-feira.